O espetáculo Paixão de Cristo, na cidade de Floriano, que já é tradição há 29 anos, vai acontecer nos próximos dias 29 e 30 de março, no Teatro Cidade Cenográfica, o segundo maior a céu aberto do Brasil. Júlia Borges está ao vivo e vai trazer detalhes dessa programação, uma programação que é bastante esperada por piauíenses, inclusive também de gente que fortalece esse turismo religioso aqui no nosso estado. Júlia, muita gente vem de fora participar dessa programação, até porque também tem um elenco nacional, vem aí atores de fora, inclusive alguns já estão aqui no piauí para essa linda apresentação agora em 2024. Boa noite, Júlia, conta os detalhes para a gente. É isso mesmo, Giandra, muito boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando o Notícias de Picos nesta terça-feira. Giandra, Semana Santa e um espetáculo que já se consolidou como um dos maiores a céu aberto do Piauí e do Brasil, estes a acontecer. É a peça teatral Paixão de Cristo que acontece todos os anos na Princesinha do Sul, como é conhecida a cidade de Floriano. Nesta semana, neste ano, a apresentação vai acontecer nos dias 29 e 30 de março, ou seja, sexta-feira da Paixão e sábado santo. É uma apresentação teatral que conta com mais de 400 atores, entre figurantes, atores de renome nacional, como o Sérgio Maroni vai estar aqui, a Toti Ameirelles também, e também atores locais. Essa peça acontece durante dois dias, a partir das oito horas da noite. Nós conversamos com o César Crispim, que é o diretor do espetáculo, ele traz mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Serão 400 atores em cena para viver os momentos mais importantes da vida, dessa grande história da humanidade, que é a vida de Jesus. 120 soldados romanos, dançarinas, romanas, o povo, discípulos, os imperadores. Então, será uma super produção para representar essa história. Todos já afinados, vários ensaios realizados. O ensaio do último final de semana foi perfeito, 100% correto, 100% afinado. Os atores convidados, os que vêm de fora, né? A Ana Lúcia Torre, Tiago Rodrigues, Sérgio Maroni, Zezé Barbosa e Toti Ameirelles. Todos já estão bem afinados. Já aprovaram o figurino, já gravaram as vozes, porque o espetáculo é dublado. Já estão bem preparados. A grande novidade desse ano é o próprio elenco, que ele está, assim, bem mais rico. As coreografias, nós vamos ver no cenário de Herodes. Tanto o próprio cenário está mais iluminado, né? Vamos ter shows de pirofagia, que são aquelas pessoas que lançam chama. Pessoas em pernas de pau, show priotécnico. Vamos ter também um grande momento com Madalena. Madalena é o grande destaque dessa paixão de Cristo, em que ela revela para nós, em uma cena final, que o Cristo vive. E anuncia para toda a humanidade essa realidade que tanto nos traz consolo de que Ele está entre nós. Então, a gente está esperando, assim, um público maravilhoso. Mas, sobretudo, um público que vai acompanhar cada cena, cada momento, com muito amor, com muita atenção, para que nós possamos fazer essa grande celebração nessa Semana Santa. Geandro, o Grupo Scalette, que é responsável pela peça, já realiza essa peça desde 1996. Ou seja, já são 29 anos de tradição. Então, uma multidão aguarda todos os anos para acompanhar essa belíssima apresentação da Paixão de Cristo. Lembrando que essa apresentação acontece no Teatro Cidade Cenográfica. E a entrada é cobrada ali um valor franco. Geandro, essas são as informações. Eu volto com você. E aí